Bom, gente, eu me chamo Gustavo Travassos, eu sou fundador de uma empresa que se chama MaxTrack e a gente tem sido líder em rastreadores de veículo aqui na América Latina, tem muitos anos já, talvez mais de 10 anos, um volume de rastreadores. Na realidade, nesse momento, a gente deve ter mais ou menos 2 milhões e meio de equipamentos rodando no Brasil, com diversos prestadores de serviço e trafegando nas plataformas das diferentes operadoras. E, há três anos atrás, eu montei uma nova frente dentro do grupo, que é uma empresa que se chama Denox, é essa que vocês estão vendo, que é uma plataforma de internet das coisas. O conceito nosso foi criar uma plataforma fim a fim e tentar endereçar um mercado que ainda estava nascendo com poucas respostas para um monte de oportunidades. Então, no fundo, a minha proposta para vocês é bem provocar mesmo uma reflexão mais estratégica um pouquinho. Eu não acho que a gente tenha tempo aqui para entrar muito nessa discussão das tecnologias, vantagens e desvantagens, mas é uma coisa que, particularmente, a gente que está na indústria é obrigado a pensar e refletir o tempo todo. Mas eu vou por um caminho um pouquinho diferente, que é mais ou menos a gente tentar entender um pouco do aqui e agora. A gente tem visto muita coisa bacana de IoT, mas eu acho que está muito mais no campo do que é interessante conhecer, do que o dinheiro realmente que está sendo, a receita que está sendo gerada hoje no mercado local. Então, é uma coisa curiosa para a gente, é ao mesmo tempo desanimador, mas é um chamado para a gente pôr a mão na massa. Eu voltei dos Estados Unidos tem duas semanas, num curso, e foi muito legal, porque eu achei que eu estava indo para encontrar muita coisa de IoT, e, no fundo, o IoT está deixando de ser a bola da vez nesse momento, quando a gente está olhando para o futuro, nos Estados Unidos, Stanford, Harvard, etc. E por que isso? Porque, na realidade, a onda de inovação já se deslocou nesse momento para coisas mais novas, que são biomimétrica, que são sustentabilidade, outras áreas de conhecimento que vão explodir daqui a 10, 20 anos. E o fato da onda de IoT estar desacelerando de uma forma, vamos dizer assim, quase que uniforme nesse momento em Estados Unidos e Europa, e, quando eu estou dizendo desacelerando, eu não estou me referindo à geração de receita a partir de IoT, e sim à questão da inovação, das especulações e das novas tendências tecnológicas. Então, na realidade, o que está se desenhando agora é que os recursos que a gente tem para construir oportunidades reais, eles já estão lançados, a gente já tem, quando a gente está olhando ali para a Sigfox, para a Lora, para a LTE, etc., a gente está vendo que todo o contexto da tecnologia, da arquitetura, do analytics, das tecnologias de manipulação de dados, eles já estão disponíveis. Então, na realidade, já existem os elementos do quebra-cabeça na mesa para a gente conseguir montar essa figura. E aí, a gente, quando tenta entender o que aconteceu lá fora e quando tenta comparar com o Brasil, essa é uma figura muito batida, na realidade, tem muitas apresentações de IoT que mostram esse contexto, esse ecossistema lá de fora, e eles são inúmeros players. Então, quando a gente tenta setorizar ou verticalizar, a gente consegue preencher páginas e páginas de apresentação. Na realidade, não existe mais uma apresentação de uma página que dê conta de falar de atores que são relevantes no contexto lá de fora. Mas eu acho que é legal a gente trazer para a nossa realidade aqui, entender que o Brasil se comporta de forma um pouco diferente em relação a essas grandes mudanças, esse ciclo de inovação. Acho que as principais características nossas são de, obviamente, não ter esse volume tão grande de players. A gente não tem tantas possibilidades em cada uma das frentes de enebra, de cyber security, etc., para trabalhar parcerias locais. A gente não tem, historicamente no Brasil, uma habilidade muito boa de integrar vários parceiros tecnológicos numa solução com um tempo de criação e de lançamento curto. Normalmente, esses projetos são projetos muito complexos de gerenciar aqui. Até por uma questão cultural, a gente tem uma questão de evitar um pouco a responsabilidade no decorrer do projeto. Isso acaba gerando áreas sombrias de indefinição de quem resolve a outra coisa, etc. E, por fim, eu acho que quando a gente está falando de IoT, necessariamente a gente está falando de uma ponta, que é o objeto físico, é o hardware, é o módulo, etc. E que no Brasil tem complicadores adicionais, basicamente em função da complexidade tributária, que desanima uma série de empresas que são muito pequenas ainda de fazerem uma incursão em solo brasileiro no início dessas empresas. Então, na realidade, você tem muita coisa lá fora que vai ter uma taxa de mortalidade alta, mas que está fomentando todo o ecossistema. Na medida em que aplicações, como o Fukuda mesmo mostrou aqui agora mesmo, elas são lançadas, nem sempre elas vão virar alguma coisa que se monetiza bem. Quer dizer, elas, na grande maioria dos casos ali, inclusive, elas são muito mais um marketing de possibilidades de IoT do que propriamente coisas que as pessoas estão dispostas a pagar para ter dentro das casas delas. E, no entanto, com o hardware no Brasil, a gente tem uma barreira que ela é tributária mesmo, quer dizer, essas coisas chegam aqui por um custo de aquisição muito alto, e para uma média de poder aquisitivo que é muito menor do que a de Europa e Estados Unidos. Então, isso já é um filtro natural para boa parte das coisas que a gente vê que estão acontecendo lá fora. A gente tem uma complexidade que também é legal no sentido de Anatel e de outras coisas. Então, quer dizer, hoje, a gente vive isso pelo lado da indústria. Quando a gente solta um dispositivo novo, por exemplo, a gente está homologando alguma coisa em LoRa, está homologando alguma coisa em Sigfox, por exemplo, e vai para os laboratórios, para os OCDs, os OCDs têm que ainda descobrir como é que eles vão fazer para homologar, que testes são aplicados àquele tipo de equipamento, como é que ele testa o ganho, etc. Então, assim, a gente tem prazos de homologação que, nos Estados Unidos, a gente submete pela internet, demoram, às vezes, uma semana, e que, no Brasil, dado todo o workflow de homologação, a gente chega a três ou, às vezes, seis meses, dependendo de ser uma tecnologia muito nova e desconhecida dos OCDs. Então, isso tudo cria uma espécie de delay, um atraso entre a curva de adoção que existe lá fora e que existe aqui no Brasil. E aí, nesse sentido, a gente ainda tem uma característica de mercado que é muito diferente. Quando a gente pega... Porque IoT, na realidade, é um grande termo de marketing nesse momento. Na realidade, o objeto conectado existe há décadas, a gente tem inúmeros casos. As empresas realmente estão se dizendo, vamos dizer assim, implicadas com o IoT, porque, no fundo, é uma conjunção de possibilidades, da coisa do Big Data, da coisa do Analytics rodando ali, da questão das tecnologias sem fio, que vão ficando cada vez mais baratas. Mas, do ponto de vista de objeto conectado e de resolver problemas com objetos que estão funcionando, independente de imóveis ou estacionários, mas que estão funcionando distantes, e é machine to machine, a gente tem um mercado brasileiro que está muito fortemente concentrado em duas verticais de solução de problema. Que uma são os meios de pagamento, quer dizer, quando a gente pega os acessos GSM, por exemplo, usados para M2M no Brasil, o nosso principal ator aqui são as quatro grandes empresas, eu diria que três, tem quase 90% do mercado, mas a gente pega quatro grandes empresas com máquinas de meios de pagamento baseadas em GSM. E, logo em seguida, a gente tem as aplicações de monitoramento de veículo, que, na realidade, no Brasil, tem um apelo muito forte de recuperação de veículo, tem uma característica importantíssima nisso, do ponto de vista de tecnologia, eu acho que é algo que as operadoras devem considerar, porque, quando a gente está, por exemplo, posicionando o LTE ali como uma boa solução para uma série de verticais de IoT, a gente está pensando em mercados maduros, e no Brasil a gente está lidando com fraude, com jammer, com outras coisas que acabam tendo um peso muito grande para aquele que é quem paga pela solução desse problema, que são as seguradoras, ou que são, efetivamente, algumas gerenciadoras de risco, empresas de prestação de serviço. Mas esses dois segmentos, eles representam no Brasil alguma coisa próxima de 90% do mercado. Isso é um negócio muito louco da gente pensar, eu acho que por um aspecto muito simples, porque essas duas aplicações, o veículo não no sentido da telemetria, que é um mercado que está ficando muito maduro lá fora, mas muito pouco monetizável ainda no Brasil, porque as pessoas não pagam caro por isso, embora as aplicações sejam muito eufóricas em dizer que tem um milhão de informações do veículo, o dono do veículo não quer informações do veículo, na grande maioria dos casos. Ele quer gasolina barata, ele quer estacionamento, ele quer coisas que estão lá na ponta final, mas ele não está querendo saber se a pastilha de freio está em 80% ou 75%. Tem uma luz lá no painel que um dia vai acender e ele vai levar no mecânico. Então, assim, o perfil do consumidor brasileiro é de resolver problemas que são mais emergenciais. Quando a gente estava falando aquela história no painel anterior dos orelhões, das coisas que ainda estão aí em municípios, estão perdidos, quer dizer, existe aqui muito espaço para coisas muito mais urgentes e muito mais básicas, e talvez por isso todos os segmentos no Brasil que têm relação direta com fraude, furto e roubo, eles têm uma ascendência muito grande sobre o mercado de IoT que existe hoje no Brasil. Bom, e quando a gente pega esses segmentos, a gente tem dois outros segmentos ali embaixo, da parte de segurança ou de automação residencial, e as utilities, que eles são muito ainda incipientes no Brasil. Então, utilities, sobretudo por causa de regulamentação, quer dizer, quando a gente pensa em smart grid, boa parte do delay que existe hoje no Brasil com smart grid é por falta de regulamentação. Então, as empresas estão em um compasso de espera para saber que protocolo é esse, que tecnologia é essa, quem é que é o player que vai estar efetivamente incorporando essa tecnologia. E no caso da segurança, principalmente porque não existe mesmo educação para essa coisa da tecnologia nas casas ainda no Brasil. Educação aqui não no sentido pejorativo, mas o consumidor não tem ainda o hábito de pensar em uma casa conectada no Brasil. Na realidade, o conceito de casa conectada no Brasil ainda é um alarme, que é um negócio mega básico, no entanto, foi a porta de entrada nos Estados Unidos para empresas como o Vivi e 20 outras construírem cases espetaculares de internet das coisas. E aí, o que é a minha provocação para vocês enquanto reflexão estratégica? Porque eu acho que aqui o objetivo não é resposta, o objetivo é a gente levantar mais perguntas, levar para casa algumas perguntas. Quando a gente desenha um segmento de IoT machine-to-machine tão concentrado como é hoje no Brasil, e é óbvio que novos segmentos vão surgir, mas quando a gente pega o que existe hoje para ser atacado, a gente está falando de muito poucos clientes, a gente está falando de quatro grandes operadoras de e-mail de pagamento, a gente está falando talvez de quatro grandes operadoras de montamento de veículo, duas delas são seguradoras e que atendem outras seguradoras, mas então quando a gente concentra um mercado inteiro em oito clientes, de que estrutura que eu estou falando para atender essas pessoas? Porque quando eu penso em todo o poder de fogo da operadora, é notável o que ela pode fazer com uma pessoa física, mas no mercado que no Brasil hoje está todo construído em cima de alguns poucos clientes corporativos, será que eu preciso de uma estrutura complexa para isso? O que eu preciso para ativar um dispositivo, Lora, o Sigfox, etc., que não tem um SIM card lá dentro do ponto de vista de logística, que hoje é uma dor para as operadoras, mas no momento em que essa coisa é eliminada, eu começo a conseguir operar com uma logística muito mais simples, que é da fábrica direto para o campo, um dispositivo que não tem que ser comissionado por ninguém, nem manuseado por ninguém. Que billing eu preciso quando eu estou falando em IoT, machine to machine? Então, isso é um conceito muito legal, porque são verdadeiros monstros. A gente pega um framework de telecom, como o Eton, por exemplo, e pega os processos, e quando você vai olhar para a IoT, você pode, na realidade, relevar uma série de bloquinhos importantes ali do Eton, em cima dessa facilidade de operar. Quer dizer, se eu fizer um billing flat nesse momento, para esses grandes clientes que nós estamos falando, isso resolve o problema. Na verdade, o problema não é comunicação, o problema é furto de veículo, meio de pagamento, etc. Então, eu resolvo esse problema de uma forma flat, que já é feita hoje. Que capital a gente está falando hoje para poder implantar, razoavelmente, pelo menos, algumas tecnologias de low power wide area? Então, assim, quando a gente está falando principalmente daqueles dois elementos que são LoRa e Sigfox, e que têm características diferentes do ponto de vista de funcionamento, arquitetura e recursos necessários, mas são coisas muito fáceis de fazer deploy. Então, é preciso a gente estar muito atento a isso, pelo seguinte, como o problema está ardendo no lado de quem está pagando pela solução, eu não sei se esse sujeito tem a disposição ou o interesse de esperar por LTE-M e pela operadora. Por quê? Porque ele tem um custo de operação, um TCO, que ele mede todos os dias, e qualquer pessoa que chegue lá e fale, olha, com um mês você tem o payback de uma tecnologia para implantar em São Paulo. Então, eu acho que hoje a gente está diante de uma ameaça, que é uma ameaça de demanda reprimida versus acesso a novas tecnologias. E aí, da mesma forma, quando a gente está falando de infraestrutura de TI, a gente está discutindo muito essa questão da segurança do dado. Para vocês terem um exemplo que é bem, é quase singelo do que é o nível de abertura que existe nesses clientes para resolver problema, quando o rastreamento começou no Brasil há mais de 10 anos, a gente não tinha GSM, GSM começou a chegar em 2001, 2002. Existiam as soluções mais esdrúxulas que vocês possam imaginar, desde rádios com modemzinha externa ali, modulando uma coisa em FSK para poder passar um dado, até os telefones analógicos comunicando por DTMF, com cabo ligado em rastreador, e a gente está falando de um IoT que já comprava milhares de unidades por mês. Hoje, para vocês terem números, a gente vende de rastreadores no Brasil alguma coisa entre 250 e 350 mil equipamentos por ano. E esse negócio está invisível, entrando em campo por baixo do grande holofote. Só que o que é a questão? O que está em jogo para essas companhias do outro lado é resolver o problema delas. Então, para elas, será que elas estão dispostas realmente a esperar tanto tempo por segurança? Ou será que elas não abririam um pouquinho mão de segurança? Porque são empresas que usam métricas para confirmar se a tecnologia funciona ou não. Então, de repente, toda a segurança que eu tenho na minha rede interna, e que a minha TI vai demandar ali, sei lá, alguns milhões para poder implementar um bom projeto, eu vou perder porque vem um sujeito com um jammer comprado no Paraguai, e ele consegue calar o meu dispositivo porque eu não consigo falar no meu canal de controle, eu não consigo transmitir. Então, eu tenho toda uma arquitetura mega valorizada no meu projeto interno, mas que não tem valor percebido nenhum para o meu cliente, porque o que ele quer é que o carro não seja roubado, é simples assim. Então, o que ele quer é que o Analytics detecte que o carro está sendo furtado nesse momento, que quando a gente entra na ideia de SVA, quer dizer, às vezes o SVA da operadora não tem nada a ver com o produto. E eu acho que a discussão da gente, e eu me coloco nesse grupo também, às vezes a gente se perde demais discutindo produtos, tecnologias, tendências, e, na realidade, um mínimo produto viável está aí para quem quiser, e a gente às vezes demora um pouquinho e abre espaço para isso que pode acontecer. E aí, por fim, essa questão do arpo mesmo, quer dizer, hoje as operadoras já sentem uma dor tremenda com machine to machine em cima de GSM, porque a receita é pífia. Então, a gente tem um mercado que é promissor, o mercado não foi arranhado no Brasil, eu diria que em meios de pagamento o mercado foi um pouco mais arranhado, mas em veículo a gente tem uma penetração hoje, por exemplo, de 3,5% da frota, é ridículo. Então, é fácil criar novas propostas de valor, em tese, usando essas novas tecnologias que baratearam muito o acesso do cliente à tecnologia, para a gente pegar mais 1%, 2%, e a gente está falando de um milhão e meio de clientes. O difícil é entender, assim, se eu lidava antes com um arpo que já não era favorável, e reclamava, como é que eu vou fazer quando esse negócio despencar mais cinco vezes? Talvez, a gente está imaginando hoje no mercado, isso a gente não discute muito com operadores, mas a gente discute com o cliente, o cliente tem uma expectativa de que essas tecnologias novas tragam para ele uma redução de mais ou menos 80% no custo dele de comunicação de airtime. Hoje, espera-se alguma coisa em termos de um real mês de custo de operação para uma tecnologia que não seja baseada em GSM. Então, assim, como é que o GSM se adapta a isso? Porque a gente tem que carregar, de qualquer forma, a estrutura das empresas da gente. Isso tem que ter uma apropriação ali, algum tipo de rateio. Mas são todas inquietações estratégicas que todo mundo vai ter que, em algum momento, se deparar com elas e fazer a decisão. E aí, para a gente tentar colocar um pouco mais de pimenta ainda nesse raciocínio, a grande questão é, essas tecnologias muito baratas, como o Fukuda estava falando, e a gente está falando de TCO, a gente está falando, não é só do hardware, a gente está falando de hardware, de operação, de infraestrutura necessária, elas vão criar novos segmentos de negócios, que, no entanto, não existem agora. Então, o grande dilema que eu acho que possa haver e que deveria ser uma preocupação para a gente é o seguinte, se a gente não espera, a coisa, se ficar o bicho pega, se correr o bicho come também. Então, não tem alternativa. Porque, se a gente agora demora, a gente vai estar assistindo novos segmentos surgirem, que são esses de censureamento em alto volume, barato, mas que alguém insurgente que tenha se colocado nesse mercado, em função dessa baixa barreira de entrada nesse momento, pode capturar facilmente a partir de uma nova concepção de negócio, de uma empresa completamente digitalizada, com estrutura humana mínima, porque, na realidade, é o perfil hoje desse modelo de operação, e que, inclusive, naquilo que é a infraestrutura já conhecida de vocês, ela também é uma fração da complexidade e do custo do que a gente hoje tem referência. Então, a questão do LPWA também, pode permitir às operadoras, se elas realmente se posicionarem como alguém que vende serviço ou valor adicionado, elas começam a enxergar a própria infraestrutura como custo, e não mais como ativo, porque essa visão da infraestrutura como ativo, ela talvez seja a maior ameaça existente hoje às operadoras. Então, enquanto as operadoras se abraçarem nessa infraestrutura, talvez elas desçam para o fundo do mar, bem agarradas mesmo naquilo que, provavelmente, em 10 anos, não tenha tanto valor, do ponto de vista de geração de riqueza para o negócio. E a questão do mercado de M2M já ter fomentado operadoras que são completamente digitalizadas, virtuais, pode fazer com que essas empresas se posicionem muito rapidamente e se tornem globais muito rapidamente. Quando a gente pega exemplos, por exemplo, de projetos LPWA que estão na Europa ou nos Estados Unidos, e a gente conversa no mercado, a gente já percebe as empresas tentando escutar o que está acontecendo no Brasil, porque eles sabem que um movimento de incursão em outro território é muito fácil em cima dessas novas tecnologias. E, por fim, um lado positivo, que é a operadora hoje tem acesso a uma base gigante de milhares, milhões de clientes, sobretudo pessoas físicas. Esse é, de fato, um ativo valiosíssimo. Hoje, considera-se que o dono do cliente é aquele que detém o poder, não é mais o dono da informação, não é mais o dono do dinheiro. Então, hoje, o dono do cliente vale tudo e vocês ainda têm todos esses clientes na base. Então, dentro de tudo que foi visto aqui das parcerias, etc., pode ser que exista uma grande avenida de geração de novas receitas como sendo a porta de entrada para a LPWA e para essas novas tecnologias. Quer dizer, ao invés de o tempo todo a gente estar tentando decidir se cor se amputa ou não o próprio braço, a gente poderia estar pensando em novos membros que são criados a partir de LPWA, conjugado com o ativo que vocês têm, que um insurgente que nasça do zero não vai trazer consigo. Então, talvez seja uma modelagem estratégica, um canvasinho ali que dê para desenhar, que é o mais poderoso, de curto prazo e efetivo possível para vocês, de fato, viverem essa coisa do IOT em primeira pessoa, tempo presente. Então, é um pouco da discussão que eu quis trazer para vocês e aí, na sequência das perguntas, a gente estica se for interesse. Obrigado.